Olá, Cenas do Brasil está no ar. Após dois anos e sete meses de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade apresentou em dezembro seu relatório final. Foram apuradas violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Entre as 29 recomendações feitas pela Comissão está a responsabilização jurídica dos agentes públicos que causaram graves violações de direitos humanos ocorridas no período. E para falar sobre esse assunto, estão aqui com a gente Gil Neiviana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Maria Eliane de Castro, do Comitê de Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal. Bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui no Cenas do Brasil. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, vamos ver agora uma reportagem do jornalismo da TVNBR sobre a entrega do relatório final da Comissão. Com muita emoção. Foi assim que a presidenta Dilma Rousseff recebeu o resultado de dois anos e sete meses de investigação sobre violações aos direitos humanos praticados durante a ditadura militar. A presidenta disse que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade ajuda a afastar fantasmas de um passado doloroso. O Brasil merecia a verdade. Que as novas gerações mereciam a verdade. E, sobretudo, mereciam a verdade. Aqueles que perderam. Familiares, parentes, amigos, companheiros. E que continuam sofrendo. Continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. A presidenta também agradeceu o trabalho dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade. Homenageou os homens e mulheres que perderam a vida lutando por um país livre. E agradeceu aos familiares dos mortos e desaparecidos por terem tido coragem de contar as suas histórias. Dilma Rousseff disse que a apresentação do relatório não representa um ponto final nas investigações e que o governo vai analisar as recomendações propostas e tomar as providências necessárias. Dilma disse ainda que o país deve esse trabalho aos brasileiros que nasceram ao final do regime autoritário e às gerações futuras, para que eles conheçam a verdade. A partir de agora, todos os brasileiros terão acesso fácil, via internet, ao relatório dessa comissão e às informações relevantes sobre tudo o que aconteceu naquele período. A verdade não significa revanchismo. A verdade não deve ser motivo para ódio ou acerto de contas. A verdade liberta todos nós do que ficou por dizer, por explicar, por saber. Bom, Gilney, vamos começar do início. Qual o balanço desse trabalho da Comissão Nacional da Verdade? Olha, para mim e também para a Secretaria de Direitos Humanos, é um balanço positivo. E não só o relatório, mas todo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E não só o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, mas todo o movimento social que lutou para que essa verdade viesse à tona. Os comitês, as comissões, os familiares de modo desaparecidos, os ex-presos, pesquisadores de universidades que contribuíram. Então, o resultado final, embora não seja a última palavra sobre vários casos, ele consagra um esforço coletivo. E é importante que o Estado brasileiro, representado pelo governo, ele tenha tido uma postura bastante aberta, incentivadora e reconhecedora de que esses fatos acontecidos durante a ditadura militar e até mesmo antes, teriam que ser esclarecidos por uma comissão independente. Uma comissão que tivesse autonomia para indicar culpados, circunstâncias e sugerisse os encaminhamentos que achasse necessário. E você, Maria Helene, qual é a avaliação que você faz desse trabalho da Comissão Nacional da Verdade, como integrante do Comitê de Justiça e como familiar de um dos desaparecidos do período? É positivo também, com ressalvas. As ressalvas que eu sou do grupo independente de familiares também de mortes desaparecidas políticas e a gente faz uma ressalva que faltou uma pesquisa muito mais ampla, porque os desaparecidos, por exemplo, continuam desaparecidos. Isso para a gente não é que seja uma decepção ou uma frustração, mas de qualquer forma foi uma coisa doída. Embora a gente avalie que tem coisas boas, que as pesquisas foram muito bem feitas, foram muito a fundo, mas os desaparecidos, infelizmente, continuam desaparecidos. A gente, em termos históricos, é um período relativamente recente e pequeno, mas na prática são 60 anos e tal. E como é que foi esse trabalho, Jurei? Detalhe por detalhe, quer dizer, recuperar essas informações. Há informações ainda perdidas? Como é que foi isso? Olha, o coordenador da comissão, o professor Pedro Dallari, ele declarou textualmente que muitos casos de violações de direitos humanos, particularmente aqueles graves casos e crimes de lesa humanidade, não foram esclarecidos. Então, algum trabalho ficou por fazer. Segundo, ele declarou também que faltou uma colaboração maior das forças armadas. Porque a Eliane está correta. não esclareceu os casos dos desaparecidos. Eles continuam desaparecidos. E ela não tem o conhecimento exato, oficial, de como foi a morte ou o assassinato do seu irmão. E menos ainda o local onde ocorreu e ainda mais onde estão enterrados os seus restos mortais. Então, isso ficou a dever. O próprio relatório diz isso. Agora, tem uma coisa muito interessante que ocorreu. Que ocorreu muita contribuição voluntária. Muitos familiares foram lá prestar depoimento, ajudar a comissão. Muitos ex-presos, muitas pessoas, etc. Muitos pesquisadores. Então, você tem nesse Brasil, nesses últimos três anos, uma explosão de memória. Você vê muita reportagem, muitos livros, muitos depoimentos, muitos sites. Você entendeu? Então, deixou de ser uma coisa dos familiares de mortos desaparecidos. Deixou de ser dos ex-presos. Deixou de ser de especialistas. Hoje, todo mundo fala sobre isso. Então, esse é um ganho, assim, incomensurável. Imensurável. Muito maior do que as eventuais falhas que existem no relatório. E é importante o resgate dessa memória para a sociedade brasileira como um todo, não? Olha, a Eliane aqui pode dar o seu testemunho. Quantos anos ela está em busca da verdade sobre a morte do seu irmão? Quantos anos a minha companheira está em busca da verdade sobre a morte do seu primeiro marido, seus dois irmãos? E quantos outros têm essas mesmas histórias, esses mesmos sacrifícios? Essas dores que não acabam mais. Então, nesse sentido, é um testemunho muito válido, honesto, você entendeu? De quem é só que é a verdade. Nada lhes agradaria que não fosse a verdade, e a verdade por inteiro. Então, há uma dívida ainda do Estado para com os familiares e para com algumas outras pessoas. Por outro lado, o relatório, ao tornar-se um documento do Estado brasileiro, entendeu? Ele identificou 434 mortes e desaparecidos. Ele reconhece que o Estado é responsável por essas mortes e esses desaparecimentos. Então, é um salto de qualidade também no processo, entendeu? E é por isso que esse relatório, a meu ver, ele é bem-vindo. É bem-vindo, porque nós acreditamos que os próximos passos, talvez, nós possamos recuperar aqueles casos que não foram incluídos e esclarecer exatamente aqueles que foram incluídos. Desses 434, alguns restos mortais estão sob investigação, não é isso, Eliana? Estão. Principalmente em Perus, que foi retomada a busca pelos desaparecidos, que ainda não foram reconhecidos. 1.020 ossadas ainda estão em Perus. E agora tem um grupo trabalhando para tentar descobrir e entregar os familiares. E na guerrilha do Araguaia, que foi a guerrilha camponesa, rural, se dizendo, que Perus foi a guerrilha urbana, nós temos 27 ossadas que foram retiradas de 2009. Quer dizer, tem uma ossada de 96, tem 8 ossadas de 2001 e as outras, que fazem um total de 27, foi de 2009 para cá, quando o Brasil foi condenado pela corte e pela primeira vara federal. A corte interamericana. E aí exigiu que fossem em busca dos despojos dos desaparecidos políticos. E fazem expedições desde 2009. E a população vai contando as histórias. Eu li um livro que dizia que o que é um documento, se não uma palavra escrita. Então, a partir do momento que alguém fala alguma coisa, e especificamente te aponta um local, e você abre, e ali tem um despojos, tem uma ossada, ele se torna uma verdade para a gente, pelo menos para nós familiares. Então, isso para mim passa a ser um documento. E uma das pequenas falhas, ou grandes falhas que eu achei no relatório, é que eles não avançaram exatamente nesse ponto documental das pessoas da região. de ouvir e buscar mais fortemente aqueles pontos que a gente chama de plotados. Essa busca ficou deficiente. Mas eu acredito que a gente vai continuar nessa busca. E eu tenho certeza que uma hora esse reconhecimento chega. Certo. A Eliane falou que espera que o trabalho continue. A entrega do relatório final encerra o trabalho? Não, absolutamente. E, aliás, é um desejo dos familiares, de mortes desaparecidas, é um desejo dos ex-presos, é um desejo também que eu acredito deva ser do governo. Pelo menos, eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República, onde está alocado a Comissão Especial sobre Mortes Aparecidas, que tem uma missão, dada por uma lei, 9.140, de 95, de ouvir familiares, de estudar os casos e fazer buscas para retornar, para achar os corpos ou o que restou deles. Também, a Eliane falou da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também da sentença da doutora Solange, que é da Justiça Federal Brasileira, que obriga o Estado a esclarecer. E, durante todos esses anos, a Comissão Especial sobre Mortes Aparecidas tem feito um esforço nessa linha. Agora, é muito difícil, a Eliane já foi várias vezes nessas expedições, eu já fui uma vez lá, já tinha ido em outra oportunidade, de você achar, sem uma colaboração mais precisa, ou mais forte, ou mais exata, daquelas pessoas que participaram do evento. No caso aí, do Exército, das Forças Armadas. Muito difícil. Mesmo quando alguns colaboraram, há um gal de imprecisão, porque há mudanças ambientais também na região. Regiões que eram de floresta, passaram a ser de pastagens, mesmo na Amazônia, os custos d'água, às vezes, mudam um pouco, certo? Então, isso dificultou muito. Agora, nada justifica, é bom que se diga, nem a Secretaria, nem o governo está justificando que até agora não tenha alcançado, mas esforços foram feitos. E eu acredito que, nesse sentido, vão continuar os esforços. Agora, mas não é só isso. É porque o relatório cita milhares de pessoas. Milhares. Nós estamos falando de quase 134 mortos desaparecidos, mas tem milhares de torturados, de pessoas perseguidas, que foram processadas, que perderam seus empregos, perderam seus mandatos, que foram perseguidas e foram tiradas do seu seio familiar. Camponeses, que perderam suas terras. Camponeses, perderam suas terras. A Eliane falou bem. Índios, que foram, literalmente, objeto de genocídio e de etnocídio. Então, você tem um relatório de uma complexidade muito grande. Muito grande. E o que vai acontecer? Acontecer que estar no relatório oficial do Estado também gera direitos. Direitos, ou melhor, reconhece direitos. Não é que gera direitos. Reconhece direitos da justiça de transição. Então, aquelas pessoas que estão ali, ou aquelas comunidades, seja indígenas, camponesas, operários, jornalistas, todos eles, eles têm direitos à anistia, eles têm direito à reparação moral, à reparação material, têm direito à memória, têm direito que a verdade seja contada, têm direito, inclusive, à justiça. À justiça. Ou seja, eles foram perseguidos ou torturados, eventualmente, mortos e desaparecidos, alguns, né, não sabemos, e outras barbaridades que cometeram com eles. Me diga uma coisa, e depois do Estado reconhecer isso, como é que fica? Maria Eliane, no último bloco, o Gilnei falou sobre esse relatório, um documento oficial que reconhece e que gera direitos. Os direitos já existiam, mas, enfim, são reconhecidos. Você queria se manifestar a esse respeito, não é, Liliane? Isso fica para a história, né? É um documento que fica para a história, mas os direitos e as reivindicações, eu espero que a gente lute bastante por isso. Tem 43 anos que a gente luta para que o Estado não só reconheça, como também passe a ter uma punição a quem violou esses direitos humanos no nosso Estado, no Estado brasileiro. Bom, o relatório, ele fala dos mortos e desaparecidos em uma quantidade muito pequena, porque ele fala em todas as suas 4 mil e tantas páginas em 38. 38 páginas muito pequenas para uma história como foi a guerrilha do Araguaia, que tinham tão poucas pessoas, eram 70, e tinha mais de 10 mil militares. Eu acho pouco inteligente da parte dos militares a eles não entregarem esses arquivos dizendo onde estão esses mortos e desaparecidos tanto da guerrilha urbana quanto da guerrilha rural. Por quê? Porque se eles entregassem isso, nessa continuidade de estudo por esses comitês que foram criados em todo o Estado brasileiro, a gente poderia, cada um, seguir com seus despojos, enterrar e ali ficar quietado, pelo menos de coração e de alma. Não deixaríamos de lutar por uma justiça, não com revanchismo, não com ódio, porque eu, pelo menos na minha família, nós não somos vingativos. Eu sou da família de Antônio Teodoro de Castro, mas eu quase não falo, porque quando a gente luta, a gente luta por um inteiro, a gente luta por todos. Minha busca é encontrar qualquer que seja os guerrilheiros ou os militantes que participaram por essa luta onde hoje está sentada a presidência da República, onde hoje está sentado todos os ministros, que hoje, se não fossem esse tombamento de tantos brasileiros, essas cadeiras não teriam estado sendo ocupadas por onde estão. mas essa história, eu espero que seja contada com punições verdadeiras, a gente sabe, as pessoas que deram as ordens, porque não é só punir aqueles que puxaram gatilho, que puxaram a corda, não. tem uma cadeia de comando, e essa cadeia de comando, que foi relatada, inclusive, pelo relatório da Comissão da Verdade, que seja levada a sério. Bom, vamos ver agora uma reportagem do jornalismo da TV NBR com detalhes do relatório apresentado pela Comissão Nacional da Verdade. Vamos assistir a reportagem. Durante os dois anos e sete meses de trabalhos, a Comissão Nacional da Verdade realizou 80 audiências e sessões públicas em 20 unidades da Federação. Ao todo, foram tomados 1.121 depoimentos, sendo que 132 deles foram de agentes públicos. Também foram visitados sete locais, indicados como sendo unidades policiais e das Forças Armadas, onde foram praticados atos de violações dos direitos humanos. O relatório entregue reconhece 434 desaparecimentos e mortes, foram 210 desaparecidos, 191 mortos e 33 corpos localizados. O documento também responsabiliza 377 pessoas pela repressão, entre militares, agentes públicos e até ex-presidentes da República no período da repressão. A Comissão ainda recomenda a adoção de 29 medidas com o objetivo de prevenir novas violações de direitos humanos. Entre elas estão a responsabilização jurídica dos agentes públicos envolvidos nessas ações, a desvinculação dos institutos médicos legais e órgãos de perícia criminal das Secretarias de Segurança Pública e das Polícias Civis, a eliminação do auto de resistência à prisão e o estabelecimento de um órgão permanente para dar seguimento às ações e recomendações feitas pela Comissão da Verdade. Gilnei, um relatório de mais de duas mil páginas, dividido por temas, como é que foi feito esse trabalho? Olha, eu acompanhei, não por dentro, porque eu também não sou membro da Comissão Nacional da Verdade, mas acompanhei alguns temas mais específicos, como a questão indígena e dos camponeses, mas também, por força, inclusive, de eu ser parente de mortos desaparecidos, também acompanho a temática dos mortos desaparecidos políticos. E o que eu observei é que houve uma divisão de trabalho entre os diversos comissionados, certo? E isso foi bom porque você especializa e procura potenciar suas capacidades. Mas, por outro lado, também gera uma certa dificuldade de você entrelaçar as informações que um absorve e que o outro... A segunda coisa que eu observei é que teve uma comissão técnica, gente especializada que fizeram pesquisas, algumas pesquisas muito importantes. Eu diria, por exemplo, em relação ao Rubens Paiva, foi uma coisa que avançou. Eu diria até que o caso do Exorgue, também bem esclarecido, é o caso também do Arnaldo Xavier, que foi bem identificado pela arqueologia, pela antropologia forense, que mostrou que ele foi capturado vivo e que literalmente foi torturado até a morte. Você entendeu? Então, tem casos assim que são emblemáticos, que são fortemente impactantes. E também eu deixaria, claro, que ao reproduzir depoimentos de agências do Estado, de torturadores que participaram desses eventos, isso tira um pouco, assim, aquela responsabilidade de só os familiares, só os ex-presos falarem sobre o tema. É verdade que o coronel Malhães falou em rede pública, foi colocado abertamente pela TV, de que ele foi responsável, ele e a equipe, pelo assassinato de prisioneiros, e inclusive por certas barbaridades, né? Para descaracterizar a face do cidadão, as digitais, né? Decepando as mãos ou os dedos, você entendeu? E depois... E faziam muito na Araguaia também. Também. E depois, para dar cabo, sumir com os copos, literalmente, segundo a declaração dele, isso nós queremos usar porque são declarações prestadas ao órgão do Estado, você entendeu? Foram picotados e jogados no Rio e em outros logradores públicos. Ora, observa bem, os depoimentos e esses documentos são chocantes, são impactantes. E mais do que isso, são testemunhos que ninguém pode botar dúvida. Não se pode botar dúvida, certo? Então, não se trata de uma pessoa que tem parte do lado de cá, do lado de quem se opôs à ditadura, que está falando. São os próprios agentes do Estado, são os próprios comandantes, os próprios torturadores, os próprios que cometeram, que confessaram. Então, nessa situação, o relatório, ele tem uma riqueza, ele tem uma riqueza muito forte, que quem ler posteriormente vai falar assim, puxa vida, ainda bem que teve uma comissão da verdade que esclareceu, pelo menos até um certo ponto, esses fatos. Porque a gente não quer que se repita novamente, né? Mas pela fragilidade de segurança, houve a morte do próprio Malhães, como também duas pessoas que relatam aos familiares na Araguaia, que também apareceram mortos. Então, existe daí uma certa indibição de relatos mais profundos. Eu acho que por isso, estou afirmando, que é com certeza um achado meu, que não houve um progresso tão grande na Araguaia, porque ainda há um silêncio muito profundo e um capataz muito presente. Um capataz do exército muito presente. E quem vai falando vai subindo. E aí, a coragem dos outros também vai diminuindo. Eliane, você participou ativamente dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né? Como é que foi isso, do ponto de vista de um familiar? Foi doloroso? Foi esperançoso? Como é que foi isso? No início, foi muito esperançoso. Desde a votação, eu participei. Não só eu, como vários familiares. E os depoimentos são muito doloridos. Você mesmo fez vários depoimentos, né? Fiz, fiz vários depoimentos. Muito doloridos, porque você relembra. Seus pais que já não estão mais presentes, que não viram os seus filhos reconhecidos, se realmente são mortos. Pais que até hoje... Não acreditam na morte dos filhos. E também ouvi vários relatos. Então, tem familiar que fala que a mãe subiu, né? Foi... Morreu sem acreditar nunca que o filho tivesse morrido. Que acreditando que ele estivesse simplesmente viajando. Ou que estivesse na clandestinidade, não tivesse coragem de aparecer. Então, isso... Dói muito você ouvir uma mãe falar assim, não, eu não aceito nada que o Estado me diga, porque pra mim, meu filho tá na clandestinidade, e ainda não sabe que ele já pode aparecer. E dói muito também você saber que, no leito de morte da sua mãe, você fez uma promessa de que você ia, sim, em busca do filho dela. E você ainda não conseguiu isso. Então, esses relatos, assim, são relatos que doem muito. E pessoas que até hoje acreditam piamente que vai aparecer, uma hora ou outra, o despojo do seu familiar. E essa esperança foi caindo um pouco, né? Até porque eu sei que essas buscas vão continuar. E eu espero que a verdade também continue, a busca pela verdade. Porque ainda tem muitos. Só de camponeses, são milhares. E que não chegou ainda nesse campo. Eu acredito que esse relatório é uma obra aberta. Nós vamos assistir agora a um material produzido pelo jornalismo da TV NBR com o histórico dos trabalhos da comissão. O regime militar no Brasil foi instaurado em abril de 1964 e durou até março de 1985. Um período marcado por violações dos direitos humanos. Histórias difíceis de serem lembradas, mas que nunca devem ser esquecidas. Por isso, foi criada a Comissão Nacional da Verdade para esclarecer os fatos e as circunstâncias dessa época. Em maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos integrantes dessa comissão. A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, investigou casos de violações dos direitos humanos, não só durante a ditadura militar, mas também entre 1946 e 1988, período marcado por histórias de quem sofreu ou perdeu amigos e familiares. O caso do educador Anísio Teixeira, reitor da Universidade de Brasília, afastado do cargo pelo regime militar em 1964, encontrado morto no fosso de um elevador no Rio de Janeiro em 1971, também fez parte dos trabalhos da comissão. No início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte de Anísio Teixeira. E agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. A Comissão Nacional da Verdade também pediu que fossem feitos exames no corpo do ex-presidente João Goulart. A suspeita é que ele havia morrido por envenenamento, e não por causa de um ataque cardíaco, como foi divulgado na época. A perícia, o laudo pericial, é parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal Brasileiro, e também na Argentina, porque a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Autor da Comissão Nacional da Verdade instituiu 14 grupos de trabalhos para tratar de temas específicos, entre eles a ditadura e gênero, que pesquisou a violência contra a mulher, a Araguaia, sobre a guerrilha da Araguaia, mortos e desaparecidos políticos, Operação Condor, que pesquisa a cooperação internacional entre os órgãos de informação e contra-informação dos países da América Latina sob regimes ditatoriais, perseguições a militares e violações de direitos humanos de brasileiros do exterior e de estrangeiros no Brasil. O governo federal lançou um portal na internet sobre informações da ditadura militar. O site já é considerado a maior fonte de informação sobre esse período político vivido no país. Não esquecer o passado para que ele não se repita e para que a juventude saiba, na sua dimensão integral, verdadeira o que houve. Estamos nos Cenas do Brasil. Junei, você fez referência à questão dos indígenas e dos camponeses. Os camponeses são muito falados, associados à questão da guerrilha do Araguaia. Mas como é a situação nesse contexto? Indígenas e camponeses? Olha, os indígenas e os camponeses foram objeto de um grupo de trabalho e também objeto de comissões da sociedade civil. Existiu uma comissão camponesa da verdade reunindo pesquisadores, da qual nós também contribuímos com as nossas informações e a comissão indígena da verdade também. Então, é muito interessante que muitas iniciativas da sociedade contribuíram para a formatação do relatório oficial do Estado. E no caso dos indígenas, houve um relato no período de 46 a 88, que é o objeto da investigação da CNV, de cerca de 8.350 indígenas mortos e desaparecidos. Nesse período. Existe uma discussão, qual é o grau de participação política dos indígenas, certo? Mas, nesse caso, esse conceito não se aplica. Eles são vítimas de um regime político, que tinham políticas públicas que invadiu suas terras, que não respeitavam seus direitos, inclusive o direito de ter sua própria língua, e que causaram-lhe essas milhares de mortes. Então, veja bem que é uma situação muito difícil e que não é pouco investigado. Pouco investigado. Aliás, os camponeses são pouco e os indígenas, pouquíssimo. Então, o fato de constarem no relatório, mesmo que numa parte, quase no tomo 2, no volume 2, é importante. É a mesma coisa dos camponeses. Os camponeses também foram objeto de um relatório à parte, que identifica centenas de camponeses mortos e desaparecidos e outros tantos de despojados de suas terras, expulsos, né? Às vezes por agentes do Estado, às vezes por agentes privados que agiam mancomunados com agentes do Estado. Então, e não só na Guerreira do Araguaia, em todo o Brasil. A maioria dos camponeses, eu fiz uma pesquisa para a Secretaria de Direitos Humanos, os camponeses mortos e desaparecidos, ainda foram no período logo pós-ditadura, principalmente aqueles que foram massacrados, que eram das ligas camponesas, do movimento dos agricultores sem terra no Rio Grande do Sul, gente que era participante de igrejas e que tinha uma resistência, organizava os sindicatos de trabalhadores rurais. Então, vamos ser sinceros, o próprio coordenador da comissão, o professor Pedro Dallari, ele fala o seguinte, olha, foi importante que nós incluímos esses casos, que são centenas, são milhares, mas nós não tivemos a capacidade, o tempo e a oportunidade de examinar-os de uma forma detalhada. Por isso mesmo, num debate que eu já o fiz com ele, ele fala, nós não podíamos dar toda a cadeia de comando, dar toda a certeza desses eventos. mas, uma coisa é certa, nós tiramos, a Comissão Nacional da Verdade tirou da invisibilidade os camponeses e os indígenas em relação aos crimes praticados pela ditadura militar ou pelos seus agentes diretos ou pelo agente da civis, se eu diria eu, que agiam em comum acordo com eles ou eram encobertos por eles. Então, eu acho que abriu-se um caminho para novas investigações, e novos trabalhos também de memória, de verdade, e também, por que não, para reconhecer os direitos dos indígenas e dos camponeses que até agora foram muito pouco reconhecidos. Assim como os camponeses e os indígenas são invisíveis, eram invisíveis, a Guerreira do Araguaia também é invisível. A gente chama, inclusive, os silenciados do Araguaia, porque o Estado não luta muito como a gente gostaria, por esse silêncio tão profundo que consta nessa guerrilha que foi tão devastadora para 70 familiares e um mundo de camponeses e indígenas que também lá foram atingidos e que perderam terpes, tudo isso. Então, a gente chama muito eles, os silenciados do Araguaia. Nesse aspecto, um assunto que está colocado para a sociedade é a questão do reconhecimento por parte das Forças Armadas. Por que é importante as Forças Armadas reconhecerem esse relatório, esse trabalho todo? Eu acho que a partir do momento que eles reconheceram o relatório e o trabalho feito, é um reconhecimento de que realmente a participação deles foi nula nesse relatório e intensa na ditadura, no período em que foi pesquisado. E eu acho que aí seria um reconhecimento de que realmente houve essa infringir as leis humanas tão forte como eles fizeram. O fato de que o Estado representado pela senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, aceitar o relatório com o relatório do Estado, é uma forma de reconhecimento público de que o Estado tem responsabilidade sobre aqueles crimes. A individualidade de quem é responsável por este ou aquele crime compete à Justiça, se eu fazer essa individuação. Agora, isso não quer dizer que a Comissão não pudesse fazer essas indicações, como fez em relação aos 377 agentes do Estado, desde aqueles que ocuparam a presidência da República, aqueles que executaram aqueles crimes lá nos quartéis ou nas ruas ou nos campos, você diria eu, e o fez com muita clareza. Agora, a Comissão, ela faz uma recomendação especial sobre as Forças Armadas. Ela fala assim, as Forças Armadas devem não só reconhecer, mas pedir desculpas, porque eles foram os agentes que deram o golpe, assim está no relatório, e eu acho que é isso mesmo, vocês entenderam, eles que governaram com agentes civis, mas era a peça central do governo, e eles eram os que fizeram a repressão. Eu não perdoe. Então, não tem. Então, neste caso, eles, a recomendação da Comissão Nacional da Verdade é que eles façam um gesto, simbólico, mas é muito forte. Isso não quer dizer, você vê a Eliane colocando, que a da parte dos familiares, dos ex-presos, das vítimas, tenha qualquer iniciativa de perdoá-los, mesmo porque isso é um gesto individual das pessoas. Mas, eu acho assim, que muito se fala em conciliação nacional, muito se fala em virar a página. Olha, essa página da Comissão Nacional da Verdade está escrita, mas para virá-la... Tem que ser lida e executada, porque virar uma página não lida não é apreendida. Bom, vamos seguir daqui, então. Quais serão os desdobramentos? Principalmente nessa questão também colocada à sociedade sobre responsabilização criminal, né? Luciano, deixa eu só falar uma coisa. Pois não. No caso do perdão, eu não perdoo. É tanto que meu irmão não é anistiado, porque ele não tem que pedir perdão ao Estado, nem o Estado tem que perdoá-lo por ele ter lutado por um país justo, livre e liberto. Então, até hoje, eu não pedi a anistia dele, não, porque eu acho que eu não perdoando o Estado, eu não tenho por que pedir perdão do Estado também. Desculpa. E é respeitável esse ponto de vista. Agora, você perguntou assim sobre a... Os desdobramentos, né? Os desdobramentos. O gesto, como esse da Sousa Amara, está sendo pedido. É uma das recomendações principais da Comissão Nacional da Verdade. Como isso vai se desdobrar, eu, sinceramente, eu não tenho bola de cristal para adivinhar sobre isso. Mas, tem um outro, que é a responsabilização criminal, penal, administrativa, dos agentes que são reconhecidamente responsáveis. porque aí é a individualidade da responsabilidade. Porque você tem responsabilidade coletiva do Estado, mas você tem responsabilidade individual dos agentes que praticaram tais crimes. Isso, inclusive, no direito internacional é reconhecido, mesmo na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil ao examinar o caso da guerrilha da Araguaia. Demandado pelos familiares, é bom que se diga, né? A luta vem sempre dos familiares. É. É isso aí. Então, veja bem, este processo, aí entra aquela questão. Para você judicializar essa demanda, tem um impedimento ou um piseu do impedimento ou um impedimento real, como queiram, da Comissão da Anistia, ou melhor, da Lei da Anistia, desculpa. Então, a Lei da Anistia tem uma interpretação, eu, por exemplo, não interpreto desse jeito, data venda, a minha interpretação pessoal não é essa, de que tem anistiado os torturadores. Mas o Supremo Tribunal Federal, a que a gente tem que respeitar, porque a nossa Suprema Corte, interpretou de que esses crimes praticados pelos agentes de Estado quando da repressão durante a ditadura, eram crimes conexos à atividade política, coisa desse tipo. E que a interpretação nem é desse tipo, a interpretação é de que eles não poderiam ser responsabilizados criminalmente, não seriam sujeitos a um processo penal. Então, como é que nós vamos resolver essa parada? Ou o Congresso revê a lei, ou o STF revê a sua interpretação, ou, como o Ministério Público hoje defende, se aplica o direito internacional que foi aceito e incorporado ao patrimônio jurídico nacional, particularmente a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que orienta as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já condenou o Brasil e fala que a autonistia não pode ser obstáculo. E o país é signatário desses acordos. E do que condena o crime de guerra, que na realidade, uma vez numa reunião com o Ministro da Defesa, ele falou que guerra é guerra, mais ou menos isso que ele falou. E eu falei que não, que guerra tem ética. Desde que eu me entendo por gente que eu estudo que guerra tem ética. Eles deixam tirar seus mortos, você enterra seus mortos, nós não tivemos esse direito. Os desaparecidos, nenhum familiar teve esse direito e a maioria dos mortos, que foi entregue muitas vezes em caixões lacrado, que depois, no caso do Arnaldo, foi exumado, que foi entregue em caixão lacrado. E realmente foi comprovada as torturas e tudo e que realmente era o Arnaldo pelo DNA. Mas esse tempo todo de 40 e tantos anos havia dúvida se era ou se não, porque não tiveram o direito de abrir o caixão. Então, assim, essa anistia é uma auto-anistia, já disse que não é válida, né? Porque, e também no início da Comissão da Verdade, teve um dos comissionários que falaram de analisar os dois lados, né? Justificar os dois lados. É interessante, porque quem foi julgado, condenado e executado, foi só um lado. Do lado de lá, se morreu alguém, está em túmulo, que a família sabe. Do lado de cá, não. Tem famílias e famílias, eu sou uma delas, infelizmente, que nunca pude enterrar, nunca pude chorar, minha dor, num túmulo, nunca pude acender uma vela. Se houve julgamento do lado de lá, até hoje nunca se ouviu falar. Enquanto que do lado de cá, julgaram a revelia e a executaram da forma que bem entenderam. Então, para mim, a anistia é uma das coisas que eu acho que nem merece julgamento, nem merece comentário. Porque é a coisa mais injusta que eu vi até hoje. Gênero, e o Ministério Público deve agir com relação, com base nessa, nesse relatório final da Comissão Nacional da Verdade? Olha, o Ministério Público já tem agido, é bom que se diga, já ajuizou várias demandas, várias denúncias. E alguns estão em julgamento para ser julgado e alguns já estão em recurso ao STF. É. Porque essa história de que torturador não pode ser julgado em função da lei da anistia, vai ser objeto de um juízo, de uma sessão no plenário do STF ao julgar casos concretos que já foram alçados até essa instância. Em 2012, grande parte de familiares entregaram esse pedido ao Ministério Público de queixa-crime. Vários familiares nós nos reunimos e entregamos em mão. É uma iniciativa muito importante do Ministério Público. E, mais recentemente, o Ministério Público tem argumentado de que, não importa se o STF julgou assim um assado a questão da lei da anistia, a 6683. Importa é que o Brasil assinou esses acordos de direitos humanos internacionais que valem como lei interna. Então, a lei da anistia não pode ser arguída para não se levar ao tribunal esses torturadores. Agora, veja bem, isso, o Ministério Público, a doutora Ela, que é a subprocuradora federal, do Ministério Público federal, em um debate que foi promovido pelo Senado no dia 11, ela declarou claramente, ela falou assim, olha, para nós do Ministério Público são muito importantes as informações que foram registradas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, aquelas informações sobre cadeia de comando, para que nós possamos estudar e ver a possibilidade de ingressar em juízo. E falou mais ainda, mesmo em relação aos indígenas e em relação aos camponeses que não tiveram, não foram objeto de identificação mais precisa, o que está lá vai ser muito importante para o Ministério Público ajuizar novas iniciativas judiciais. Então, nós temos diante de um relatório não só como diz Eliano está em aberto, mas ele está com muitas consequências vinduras e é isso que nós queremos. O próprio Estado brasileiro, a Secretaria de Direitos Humanos, ela que cedia a Comissão Especial sobre Móveis Aparecidos, que tem uma tarefa enorme e tem grande dificuldade para executar, não obstante os esforços, você entendeu? Ela se prepara, inclusive, para aceitar os novos desafios, certamente, em acordo com a lei. Sim, porque eu acho que quem vai continuar esse trabalho, quem vai dar continuidade, espero eu, que dê continuidade a esse trabalho, exatamente a Comissão de Móveis Desaparecido Político, porque ela é uma forma de lei, ela não é adicionada, ela só é adicionada à Secretaria. Ela está alocada, mas ela é uma lei específica. Mas ela é uma lei específica, que ela continue esse trabalho de esclarecimento da verdade e que possa vir a entregar para o Ministério Público para que aí sim a gente possa fazer justiça sem vingança, sem ódio, sem nada, porque se a gente fosse vingativo, a gente sabe que a cadeia de comando por 20 mil, qualquer um está dando um tiro por aí, até por um tênis. Mas nós não somos vingativos, não é aí. A justiça é pela justiça mesmo, pela punição e para que se reconheça que aquilo ali foi crime. Mesmo que pela fragilidade de nossas leis, infelizmente, eles já não seriam presos e nós não temos pena de morte, graças a Deus, porque senão eu me igualaria a eles e uma prisão perpétua valeria. Mas só em apontar que ele é um assassino, que ele é um torturador, me alivia a alma. Se houver um julgamento e disser assim, você é um assassino, naquela cadeia de comando, esse assassino, esse assassino, um assassino, torturador, 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 me alivia a alma. Um dia passar na rua e falar que está ali um assassino, está ali um torturador. Eu sei que eu posso até não ver isso, mas eu sei que meus filhos, meus netos, vão ver. É muita história, né? A história do Brasil sendo recontada. Muito obrigado pela presença. Sim, região. Uma última coisa, é o seguinte, na verdade, a Comissão Nacional, na verdade, sugere que um outro órgão do Estado continue as investigações, mas a Comissão Especial sobre Mórdia, já tem delegação para fazer investigação sobre mortes desaparecidos. nós vamos aguardar, né, a continuidade. Uma coisa é certa. Foi um ponto muito importante na nossa luta por verdade, memória e justiça, mas não é o último ponto nessa história. A própria presidente disse isso, né, no início. Ela falou, não é o ponto final. Não é o ponto final. E a busca da verdade virá sempre. Cenas do Brasil vai ficando por aqui. Hoje falamos sobre os resultados apresentados pela Comissão Nacional da Verdade. Agradecemos a presença de nossos convidados, Gilnei Viana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Maria Eliane de Castro do Comitê de Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!